O que é foda irmão, os mano não atende. E aí, a sua visão. E aí irmão, firmeza? Firmeza. Então irmão, tô assim que dois aí, trancados, sem pôr a cara na rua, distante da família. Mó sofrimento. É foda hein mano. Mas nós tá vivendo. E aí gay rap, e os meninos bons do rap aí, continuando a luta? Então, tamo correndo. Não tá fácil né mano, de um lado a família e do outro sistema que quer conspirar contra, tá ligado? Mas aí, e os bang pesado, qualquer coisa liga a nós que nós tá pesado irmão. Por nós tá na casa. Olhei, a caminhada que eu trilhei foi perrengue negão, só usei. Resumido em várias fitas. Foi foda tio, ser esquivado. A vida bandida, então mentira. Se vale a pena ficar distante da família, os erros são cobrados. Quando não vai pra valer cadeado, os versos são pesados. Na humilde te apresento o cerrado, palmas tocantes, capital do descado. Nem lembro quantos foram pro saco, encontrado no mato perfurado. E o sistema como sempre mandou seu recado. É giro no tambor e cano espedaçado. País corrupto com o povo escravizado. Só deveres e direitos negados. Salvam de coração os guerreiros envolvidos. Aqui boca de favela banca por nós vários guerreiros nidos. Tá ligado né? 2017. É tocando jeans com horror. De dez que tá no corre, sete acaba sem sorte. No X traca fiado, vira o alvo na mira da morte. Hoje, pli dos malote, da fita suicida. Amanhã sem liberdade, observado da guarita. Na 25 sem visita, do corredor escuro. Do banho de sol, presunto frita. Vejo que as fitas sem futuro, quem vive aqui no submundo. Carrego comigo a dor, eternizo o dia do luto. Escuto o grito de socorro, troca de tiro. Corpo no chão, do calabouço, o extermínio. Sistema que é guerra na quebra. Come o pão que o diabo amassa aqui na terra. A descendência é de cair, sem amor no coração. É fruto do nego drama, só que não. Cada um na sua função. A minha parte eu faço. Fica na fé doidão. Aê, aquele abraço. Cobra sem cabeça, não tem barra. Na brisa do verde, em Colômbia, colando a grade. Na troca, só maldade. Alguns querem dinheiro, outros tão vivendo. Vários no veneno. A química perfeita, o rap ladrão. É queimar o dois por um, filmando do banho que eu sento na mão. É, só que não é a três, não. É craque na lata, no bar a cachaça, polícia decreta ladrão. Então não sinta a liberdade. Há, mesma opção. Nem azira, far e bait. De quem se for dos tentações. Eu não defendo o partido, tem ó. É nóis envolvido contra inimigo. Há tempos que não passa o partido. Nóis é rei da própria rua. Malandrão, falador. Quem não conhece, te compram, uma comédia morô. Al-Qaeda, Betinã. Espolar, ou Saddam. Corrão, vira isca na pista, porra. Hoje, sempre, amanhã. Sessenta facada. Da ponte pra lá. Vê DPA. É com a central de vista, é sair vivo. Fusão bateu na lata. Canário, canto a pisada. Safado, plantando a guerra. Quando era a paz, a quebrada. Discurso contundente, ator de papel. Cirandinha, cirandinha, carrocél. Se a justiça realmente funcionasse. Meu gancho de cheiro é polo de perfumadas. Não vou guardar, deixe no Hades. Sou sim, pelos meus. Só quero o melhor. Quero que cresça na felicidade. Na poder de sumir, ele faleça menor. Senta aí, que eu vou dizer pra você. Registrar um salve pros meninos do bom. Que não tá mais com nós, é que nos rolê. Infelizmente, a passagem de uma pá foi muito rápido. E faz o tempo com as palavras sinceras e os abraços apertados. Até as plantas se queimam. Consoca a mulher, essa mulher na rua. Onde faz 40 graus na sombra. Deus abençoa, por nós faz brota a música. Salva um de coração pra quem esteve envolvido aí. Pelo rap tocantinense. A linha de frente, combatente. Tá registrado, original 63. Calibre sonoro, vida nova. Prima profética, cartel rap. RC1, alto calibre. Jovem Moura e os demais que não foram citados. Mas estão nesse combate. É nóis pra fortalecer. O nóis voltou. Jovem Moura e os demais que não foram citados. Jovem Moura e os demais que não foram citados. Jovem Moura e os demais que não foram citados. Jovem Moura e os demais que não foram citados. Obrigado.